Existem poucos centros para atender crianças com necessidades educativas especiais. Para acomodar este problema, surge a cooperativa Luana Semeia Sorriso. Hoje, a nossa convidada é Benilde Murana, responsável desta organização, a quem deseja saúde e agradeço a sua presença. Benilde, como é que surge a cooperativa Luana Semeia Sorriso? Obrigada pelo convite. A cooperativa surge, na altura em que eu descobri que eu tinha uma filha com necessidades especiais, entretanto, enquanto mãe, e sabendo que a minha filha lidava com uma doença rara e difícil, difícil não diria cura, mas difícil de lidar com ela, por ser uma doença degenerativa, eu via a necessidade de poder encontrar outros pais que estivessem em situação semelhante à minha. E foi nessa altura que tive a ideia de criar um centro, que é para juntar não só os pais, mas também despertar a sociedade sobre estas doenças e saber qual a melhor maneira de lidar com elas. E foi neste contexto que surgiu a cooperativa. E quais são os objetivos fundamentais da cooperativa? Em primeira mão, os objetivos da cooperativa são tentar despertar a atenção relativamente às doenças raras. Gostávamos que esta causa se tornasse de índole nacional. Entretanto, são doenças, muitas vezes, de fórum genético, não é? Se formos a ver, 80% destas doenças são, de fato, de fórum genético, só que depois, dentro da nossa sociedade, muitas vezes nós associamos ao obscurantismo. Entretanto, gostávamos que houvesse também a componente do diagnóstico cá dentro do país, que é uma área muito difícil de acesso, mesmo em países que já proporcionam o diagnóstico, há sempre dificuldades nessa área. Eu gosto de usar o exemplo de Portugal. Apesar de estarem muito avançados em matéria de diagnóstico, têm doenças que eles ainda não conseguem responder e recorrem a outros países. Entretanto, enquanto cooperativa gostaríamos, desculpa, que o país pudesse ter a capacidade de responder a essas doenças. Nelde, quais são as atividades que têm desenvolvido na cooperativa? Nesta fase nós fazemos muito atividades para sensibilização da comunidade, se assim se pode dizer. Entretanto, já fizemos atividades de pinturas, em que envolveram os meninos com necessidades especiais e até os meninos não especiais, que é a verdadeira inclusão. Já fizemos atividades de elaboração de instrumentos musicais na base de material reciclado. Já fizemos uma exposição. Alguns artistas ofereceram nos quadros e fizemos a exposição no Creispo, em que a venda dos quadros revertia para a cooperativa. Já fizemos também a entrega de algumas cadeiras para pessoas portadoras de necessidades especiais. Fizemos também mesas redondas, que era para se discutir em torno da deficiência, se assim quisermos dizer, num país. Já fizemos um desfile de modas, não é? Em que envolveu as mães e os filhos com necessidades especiais. Portanto, nós queremos ser um centro em que possamos receber e acolher as crianças que são rejeitadas a nível da família. Enquanto cooperativa, nós temos em mente que o lugar certo das crianças é no seu familiar. Mas depois temos que aceitar que nem todas as famílias têm e querem acolher esses meninos. Entretanto, enquanto cooperativa, pretendemos ter um centro no futuro com todo o pessoal, que possa cuidar destas crianças. Para já, nós temos um pequeno centro, mas que ainda não está como gostávamos que fosse. E mesmo para terminar, se quer deixar um empilo, um contacto, para quem quer juntar-se à cooperativa? Exatamente. Entretanto, para os pais que se encontram em situação como a nossa, o centro já existe, não é? Nós estamos num bairro das Maotas, na rua 4848, não é? O contacto é o 822-3823-601. E o que eu sempre digo, para os pais especiais, não escondam os vossos filhos. Não é vergonhoso ter um filho com necessidades especiais, não é? Eu sempre digo que há vários ladrões, bandidos, corruptos, a darem a cara diariamente. Entretanto, quem somos nós para esconder os nossos filhos? Só porque eles não são aquilo que a sociedade queria fosse. Entretanto, juntem-se a nós, quanto mais formos, melhor. Sabemos que, em termos dessas patologias, o número é reduzido. Mas, por ser reduzido, há necessidade de nos juntarmos para juntos tentarmos fazer a diferença nessa área. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Para si, que esteve na nossa companhia, muito obrigado. Voltamos para a semana e fique ligado ao programa da TV Surto. Até lá. Tchau. Tchau.